No tag de volta galera, seguinte, o Kalef simplesmente desmentiu toda a imprensa Mas foi um negócio tão lindo irmão, que vocês vão ver agora o que ele fez cara Olha o que aconteceu hoje, mas antes vai lá na aposta ganha, link no comentário fixado Te cadastra que tu já ganha 5 reais, é de barbada mano, te cadastrou, ganhou aí 5 pila pra tu brincar Tu tem que ter mais de 18 anos, vai lá com procedência né mano, vai lá com responsabilidade Te cadastra, deposita, faz tua apostinha, tua fézinha, vai lá mano, vai lá que tu não vai te arrepender E tu ajuda o no tag aqui, beleza? Cara, eu não quero que faça um... não precisa nem se tornar membro, nem fazer superchat Se não puder, mas se for escolher entre um e outro, cara, por favor, vai na aposta ganha Faz tua fézinha lá que isso aí ajuda demais Tamo junto, bora pro vídeo E que até não é negado na questão assim genérica quanto ao Soares Mas que não tem ainda de parte do clube uma posição oficial O que está acontecendo com a questão física do Soares? O que o Soares passou pra vocês? O contrato do Soares pode encerrá-lo antes por uma questão física? O que o Grêmio tem a dizer sobre isso oficialmente pro seu torcedor? Boa noite Zé Primeiro, contratos não se encerram por questão física Se em algum momento o clube ou o jogador entenderem que há algum motivo pra existir a rescisão Isso vai ser pactuado Que eu posso assegurar o torcedor do Grêmio que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste É que essa notícia de que o Luiz Soares buscou a diretoria do Grêmio pra indicar que estava se aposentando Não existiu Simplesmente isso Caraca Mano, ele desmentiu a imprensa toda Kalef acabou de desmentir a imprensa toda Caraca Caraca Vamos lá Houve algum tipo de manifestação do Soares com você, Kalef Dizendo que ele vem sentindo desgaste Além dessa notícia que você está desmentindo agora Tive uma queda de luz aí Mas além dessa notícia que ele está desmentindo agora Teve também informação de que há um tempo, há cerca de alguns meses Ele vem falando de um certo desgaste E aí muitas dúvidas surgiram Por que o Soares não é tirado antes do jogo Se o Grêmio já sabia dessa lesão Começa a surgir muitas questões que eu acredito que você vai responder hoje Mas além dessa, que você está desmentindo Ele vem comunicando há algum tempo de que, de alguma maneira, o joelho direito está incomodando no desempenho dele Ou que ele pensa, por algum futuro próximo, interromper o contrato ou antecipar a aposentadoria da carreira Não, novamente, Berton, boa noite a ti Essa conversa não existiu de interrupção de contrato O Luiz, como o Renato referiu há pouco, é um fominha E é mesmo E quem acompanha os treinamentos diariamente no CT Vê que o mesmo modo que ele se entrega aqui nos Jogos da Arena Ou quando nós temos as partidas fora de casa É exatamente o Luiz Soares dos treinos Ele não mede potência Só que ele não é mais um menino Ele tem 36 anos Ele carrega situações do seu histórico de atleta de alta performance Que é normal Um atleta de alta performance Ele convive com a dor Se o Luiz Soares chegou e nos disse Vou parar de jogar futebol por causa da dor em alguma parte do meu corpo Não, ele não falou isso Para ninguém no departamento médico do Grêmio Departamento de futebol com o nosso presidente Absolutamente ninguém Kalev A conversa não existiu Mas como é que o Grêmio recebeu a notícia? Recebe pelas redes, recebe pelos rádios, recebe pela televisão, pela mídia no modo geral Qual é o próximo passo? É procurar o jogador? É conversar com ele? É saber se ele está esperando o melhor momento para conversar? E acabou vazando antes? Qual é o processo daqui para frente? Grêmio com o jogador? O Grêmio não pode se basear por aquilo que é transmitido pela mídia O presidente Guerra, com o seu conselho de administração Não conduz o Grêmio dessa forma E nós, a partir dessa diretriz estabelecida Pelo nosso conselho de administração No departamento de futebol Também não seguimos essa linha Porque se eu me basear por isso Daqui a pouco eu tenho que vir ao microfone Dizer com quem eu troco mensagem no meu celular pessoal ou não Isso virou pauta de mídia Então o Grêmio não vai se basear pela mídia O Grêmio vai sempre prestar os esclarecimentos necessários ao seu torcedor No momento que entender pertinente Sempre que não existir como era o caso de hoje Eu sei que a ansiedade tomou conta do nosso torcedor Mas o nosso foco vai ser sempre a partida Nós não vamos estabelecer uma situação de chamar uma coletiva Quando os jogadores estão em concentração Quando estão sendo preparados para uma partida para nós Que era fundamental Para ficar respondendo a uma notícia que sai na mídia Mas, Kalef, me entenda, por favor Eu sei que o presidente está aqui, né? O presidente está aqui E teve um vídeo que acabou vazando Você deve ter tomado conhecimento, enfim Do presidente quando perguntado por um torcedor, enfim Num momento aqui na arena Numa entrega de placas, enfim Ele relatou, e isso virou público Das dificuldades do Soares Das dores no joelho Isso preocupa? Você tem a certeza de que, por exemplo, o Soares Ele encerra o contrato Não nesse momento Mas em 2024 Vai até o fim Com o seu vínculo com o Grêmio Vocês têm essa certeza? Essa confiança, Kalef? Eu começo pelo teu último questionamento, Geiso Tu tens convicção que tu vais encerrar o teu contrato Na empresa de comunicação que tu trabalha? Não tens, né? É uma outra modalidade, né? Não, não é Contratos de trabalho, eles servem E são pactuados em qualquer modalidade E nós podemos ter uma série de circunstâncias Que podem fazê-los serem interrompidos Nós não temos essa perspectiva O que nós temos em vigência é o contrato Que foi firmado com o atleta e seus representantes Se daqui pra frente Venha a surgir algo Que nos cause algum motivo Pra considerar a rescisão Isso vai ser tratado Até o dia de hoje Não existe Em relação ao vídeo Que foi filmado Nós não sabemos em que contexto É um recorte Não se acompanha o diálogo inicial Que se buscou ter com o presidente Isso claramente acontece Claramente acontece O presidente é induzido a se manifestar Sobre essa situação E em nenhum momento E em nenhum momento O presidente Refere o caso específico Trazendo informações Da questão do Soares Alguém fala Claramente com ele Como eu disse Nós não temos a percepção desse áudio Isso não aparece no vídeo Pra saber o que essa pessoa ponderou E o presidente diz Olha A artrose pode ser uma situação séria Que pode levar à colocação de uma prótese O atleta deve conviver com muita dor Mas nós não sabemos o limite Porque não se sabe E isso não é pautado Dentro do departamento médico e físico do Grêmio O Luiz Soares tem todo o acompanhamento diário Isso não é algo Que faça Ele ter Qualquer processo diferenciado de tratamento Ele mantém uma rotina assim Por aquilo que eu disse Pelo histórico dele Como jogador E infelizmente para todos nós Que somos amantes do futebol Pela sua idade Ele tem um convívio Mais desgastante Com a dor Do que um atleta Que tenha 20 anos de idade Então esse é o cenário Aqui Que deve ser esclarecido O presidente foi induzido A falar uma situação E ali se fez um recorte maldoso Que nós não sabemos Quem pergunta Quem faz E por que sentido Buscou expor a imagem Do nosso presidente O que é algo Que nós devemos rechaçar Aqui Quando não se sabe O que alguém questiona E se lança a mão Solto na mídia Da resposta Sem qualquer contexto Galef, o senhor citou A questão de que Ele, Soares Não procurou a direção Para interromper o contrato Mas ele procurou a direção Para falar sobre As dores que ele tem O problema Que o acompanha Porque assim Todos os jogadores Do Grêmio Que a gente conversa Em coletiva Saída de campo Entrevistas exclusivas Dizem O Soares Fala da dor O Soares Reclama do calendário Do futebol brasileiro O Reinaldo disse ontem Isso em entrevista coletiva Ele nunca procurou A direção do Grêmio Depois Para falar sobre Estas questões Sobre as dores No joelho Sobre o calendário Do campeonato brasileiro Não Que eu me lembre Diogo Até porque Eu não sou médico Eu não sei porque Ele viria falar De dor Comigo No joelho Nós temos Um departamento Médico E de preparação física Extremamente competente Eu sou advogado O Antônio Brum É dentista O Luiz Wagner Também não trabalha Na área da medicina E o nosso presidente Que cotidianamente Está no centro de treinamento Também é advogado Essas situações Elas são Eventualmente informadas Por qualquer atleta Aos nossos departamentos Que englobam A ciência, saúde e performance E nós temos conhecimento De relatos e relatórios Que são encaminhados Ao Luiz Wagner E ele nos transmite isso Essa é a sequência Que ocorre De procedimentos Dentro do clube Ele nunca conversa Com você Sobre nenhum assunto Conversa? Tu me perguntou Sobre dor no joelho Tu quer Mas tu quer estender A tua pergunta? Não Nunca me questionou Sobre o calendário Mas Quer saber mais Algum assunto Que o Luiz A gente possa tratar Já te respondi Tá bom Kalef Boa noite Se o Soares Não vai se aposentar Por agora Claramente Ele sente dores No joelho A gente tem acompanhado Hoje mesmo Nos últimos jogos Nos treinamentos Quando ele vai mais cedo Para o vestiário Se ele tem uma artrose Que é causada Pelo excesso Da carga De exercícios Ou do corpo Como que vocês Pretendem tratar disso Daqui pra frente Pra que essa artrose Não se agrave Se vocês já conversam Com a comissão Com o DM Para que essa situação Realmente não piore Que o Soares Consiga continuar jogando Normalmente Ou seguir o ritmo dele Obrigada Deixa eu te perguntar Uma coisa Maury Essa situação Da artrose Daqui a pouco Eu tenha chegado Um dia atrasado No centro de treinamento Do Grêmio E eu não vi Que tenha sido disponibilizado Um boletim médico Informando isso Por quem cuida Do jogador Que é o nosso departamento Ou que o jogador Tenha se manifestado Privadamente A respeito disso Ou o vice Então assim Novamente Eu já respondi A questão Relacionada Ao presidente Eu não vou Tratar De uma situação Que ela Não deve ser Tratada a público Que não existe Um diagnóstico Disso Divulgado Por quem seria O paciente E o Grêmio Jamais Cometeria Uma situação Inclusive Antiética Frente A que se estabelece Nas regras de medicina Do sigilo Médico-paciente Tá bom Calef Boa noite Eu gostaria de saber Do senhor Se teve alguma conversa Com o Soares Após a divulgação Das informações Na terça Pra saber Se a direção Buscou o jogador Também pra saber Se ele teria Algum desconforto Se ele gostaria De se manifestar Porque as informações Que a gente Acho que a maioria Dos veículos De imprensa Obteve Era semelhante De que teria Esse relato Do jogador De que ele desejaria Encerrar Antecipar Esse fim de carreira Nesse momento Da onde partiu Juntamente com a assessoria Sua assessoria particular De imprensa Ele iria promover Uma coletiva Uma nota oficial Algo nesse sentido Mas aqui eu prefiro Que nós venhamos A tratar de situações Concretas E não Com todo respeito Eu sei A atividade De vocês Mas o que as Fontes Tenham Chegado Que elas não podem Ser Violadas Cara Toma distraído Toma distraído Até sobre Sobre uma reposição Pro Soares Hoje o Grêmio Tem o André O Vina Também tem jogado Por ali E a gente Tá chegando perto Dessa janela Que tá se abrindo É claro que Abertamente o Renato Fala muito mais Dos pontas E tudo mais Ele até brinca Bastante com você Sobre isso E eu queria que falasse Um pouquinho Sobre uma possível Reposição Existe Uma ideia De vocês também É claro que isso Pode dificultar Um pouco a contratação Mas eu preciso Perguntar Uma ideia De trazer um centroavante Também Pra dividir A responsabilidade Com o Soares É claro que não Precisa ser do tamanho Dele É um pouco caro De fazer isso Mas tem essa ideia Também de buscar Um outro centroavante Gabriel Tu me conhece Eu acredito Que há seis meses E tu pode Atestar Que eu jamais Falei De uma posição Específica Que o Grêmio Tivesse inclinado Ou monitorando O mercado Para buscar Para buscar A contratação Eu não Costumo Ter Nem até Pelo tempo De futebol Que eu tenho De ter tantas Amizades Quanto o Renato Para ficar Trocando Mensagens De WhatsApp Corriqueiras O Grêmio O Grêmio O Grêmio Está analisando O mercado Isso de maneira Sistêmica Nosso dia a dia Lá o Luiz Wagner Controla todo esse processo Nosso de análise De mercado Temos algumas opções Mas que elas Têm que ser Analisadas Com toda a cautela Frente às dificuldades Financeiras Que o clube enfrenta E também Obviamente Que nós Venhamos Juntamente Com a comissão Técnica Entender Que esse atleta Vai agregar Qualidade Ao nosso elenco Se não É preferível Que nós Continuemos A buscar Os nossos Valores Na base E dar A oportunidade A eles Boa noite Doutor Calef Eu até não vou Entrar em nomes Desses jogadores Que o Grêmio Está procurando No mercado Mas eu quero Falar especificamente De dois jogadores Do clube E alguma curiosidade Em relação A situação deles Primeiro o Bitelo Que tem se mostrado Um jogador Fundamental Nesse time do Grêmio Se existe Alguma sondagem Em relação A este jogador Hoje o Lucas Silva Também ficou de fora Da lista De relacionados Gostaria de saber Se tem Alguma situação Sobre ele E o último É Jeromel Jeromel Deu uma coletiva Há algumas semanas E eu gostaria De voltar a perguntar Em relação a ele Eu sei que É difícil dar um prazo Mas talvez Explicar para o torcedor O que que possa estar Acontecendo E enfim Estipular Estipular Alguma situação Em relação Ao Jeromel Muito obrigado O Pedro Está num Bom processo De recuperação Se tudo der certo Eu acredito Que em breve Ele vai estar Conosco E o em breve Obviamente Que eu não vou Ser preciso Até porque Eu não sou médico Eu não iria me contradizer Aqui com tudo Que eu frisei Até agora Em relação ao Lucas Silvio Foi uma situação De ordem técnica E formação Do seu banco De reservas Bitello Nós temos dito Alguns dias Que existem Sondagens Existem Questionamentos Mas Papel timbrado Oficial Na mesa Do nosso presidente Não há nada Kalef Muito se fala Em contratação Reposição Novas caras No Grêmio O Grêmio planeja Trazer 3, 4, 5 Tem algum número Específico Alguma ideia Ou vai deixar Andar na carruagem Ver se pode Alguém sair Nessa janela Alguma situação Parecida Tu respondeu A tua pergunta Não há Um número Estabelecido Nós vamos buscar Dentro das nossas Possibilidades Se fizer sentido Tecnicamente Agregar valores Mas isso Não Não é preciso Um, dois Três Jogadores Kalef Boa noite Voltando a pauta Do Luiz Soares Até porque A coletiva Foi por conta Para poder falar A respeito Disso Mesmo Sabendo que As fontes Que todos nós Recebemos Tivemos Informações A respeito Do Luiz Soares Sobre essa Situação dele Que ponto Que ponto Vocês Da diretoria Como vocês Receberam Essas Informações Que saiu Em toda a imprensa O que vocês Conseguiram montar Ou digeriram Nesses dois dias Para poder Para poder Enfim Chegar aqui E tentar Explicar Que ele Não vai se Aposentar Que ele Tem um Contrato Para seguir Como que vocês Conseguiram Administrar isso Internamente Mesmo A cada Duas Três Horas Vindo uma Informação Nós tivemos Uma pauta Dentro do Grêmio Ora Temos Que responder Isso De maneira Urgente Ou vamos Nos reunir Aqui Toda a Diretoria O Conselho De Administração Para buscar Elucidar O que está Acontecendo Novamente O fato É bastante Objetivo O Grêmio Tem um Contrato Vigente Com o Atleta Luiz Soares O que vai Ser do Futuro Eu não Posso Falar Nem tu E nem Ninguém Que esteja Aqui Nos ouvindo Ou nos Assistindo A gente Não sabe O dia De amanhã O que eu Posso Garantir É que A informação Que foi Dada Que o Atleta Buscou A diretoria Para informar Que estava Se aposentando Ela é Equivocada E grifo O equivocada Kalef Tu passou A coletiva Toda Minimizando Essa informação E minimizando Inclusive O vídeo Do presidente Que ele é Muito claro O presidente Por mais Que seja Um recorte É verdade Nós não Estávamos lá Mas o presidente Ele não Pondera A gravidade Ele fala É grave Ele é muito Claro ali Ao falar Sobre o fato Mas o que mais Me chamou a atenção É que Nas últimas semanas Existem algumas Declarações Soltas Que não faziam Sentido Até que Essa informação Veio à tona Por exemplo Tu falou pro Gabriel Acho que na semana Passada Que conversava Com o advogado Do Luiz Soares E que não era Sobre a negociação Do Inter Miami Que era uma pauta Não sei o que Tu conversava Se tu quiser esclarecer E o Renato Depois do jogo Contra o Atlético Paranaense Ele soltou No meio da entrevista A frase Tomara que ele siga Conosco Tomara que ele siga Conosco Por quê Né E agora Tu diz o seguinte Ah Hoje é Hoje não é verdade Mas daqui pra frente O futuro Tudo pode acontecer Tá faltando um pouco De transparência Tu tá tentando Minimizar o fato Como explicar Essas declarações Que dentro Do atual contexto Elas possuem Um peso enorme Inclusive pro torcedor Que hoje Está aqui te ouvindo E com uma certa Ansiedade Pra saber o que Que tá acontecendo De fato Mateus Meu Deus Eu sei que o teu trabalho Ele é vocacionado Em fazer perguntinhas Ásperas E usar esse tom E adjetivações Quando tu indicas Que está faltando Transparência Eu posso indicar Também De formas Que o Renato Já vem Sistematicamente Dizendo Que quando Alguns jornalistas E aqui eu falo Tu Especificamente Mateus Dávila Pra não generalizar Todos que foram Extremamente respeitosos Até aqui Questionando a mesma Situação Que tu Que vocês podem nos expor Mas nós também Temos condição De expor vocês E evitamos De fazer isso Porque não é o nosso Objetivo aqui Na condução do Grêmio Entrar em debate Agora Agora quando tu diz Que a diretoria Do Grêmio Possa não estar Sendo transparente Com seu torcedor Isso eu não vou admitir Nosso trabalho aqui É sério Nosso trabalho aqui Já deu resultado Nosso trabalho aqui É capitaneado Por um presidente Que foi eleito Pelo associado Que possui um Conselho de administração Extremamente competente Uma diretoria competente E diversos profissionais Aqui Que não merecem Ouvir essa adjetivação Da tua parte Então em respeito A todos que trabalham E dedicam o seu suor Dentro do Grêmio Eu não vou responder Essa tua pergunta Pra que sirva de lição Pra ti E amanhã Tu e os teus companheiros No programa Que tanto falam de mim Que eu faço questão Inclusive de mandar uma foto Pra vocês uma hora Já que não me convidam Pra participar Convidam até repórteres De outras emissoras Pra falar mal de mim Mas a mim nunca foi feito Um convite Que eu estou esperando E irei com prazer Que tu tenhas mais respeito Como os teus colegas aqui Mais experientes do que tu E aqui cito O Zé Alberto Que é o Talvez o nosso decano Aqui Da sala Que tu tenhas uma postura Mais adequada Quando tu quiser Te dirigir A um dirigente Ou qualquer outra pessoa Que se dedica aqui no Grêmio No meu caso Do Antônio Ele tem família Ele tem família De modo abnegado Boa noite a todos Obrigado Paulo Esse é o som Este é o som Que encerra a coletiva De Renato Portaluppi E do Kalev Luciano Rola É uma noite Para